O que vem na lancheira de um dragão Restise Philip acordou tarde, o que não foi surpresa para ninguém, muito menos para si mesmo, afinal, um rei supremo pode dormir quando quiser, e acordar quando quiser. Ele serviu o café da manhã em uma mesa atrás das linhas, montada em um palco elevado acima das cabeças de seus soldados para que ele pudesse vê-los invadir as muralhas. Quem não ficaria inspirado ao saber que o rei supremo de Restise, futuro rei de todo o mundo, os observava? O ataque foi ordenado, e os soldados correram à frente, apenas para descobrir que suas escadas eram muito curtas. Então eles tiveram que improvisar subindo, depois jogando cordas pelo resto do caminho, e subindo dessa maneira, rezando para que ninguém na parede tivesse algo afiado o suficiente para cortar a corda. Para sua surpresa, o muro que escolheram atacar estava quase vazio, e os poucos que estavam lá em cima fugiram imediatamente gritando. Ah! É o rei Philip! O rei supremo está vindo para matar todos nós! Ah! Fuja! Eles gritaram tão alto que chegou aos ouvidos de Philip quando ele terminou de comer, e ele riu dos tolos covardes ao mesmo tempo em que elogiava sua sabedoria em fugir de seu poder. As outras muralhas também tinham guardas, mas com o colapso das defesas daquela, eles também abandonaram os seus postos. Philip queria muito encontrar sua cortesã novamente, mas uma ajuda se aproximou. Rei supremo Philip, todos os relatórios indicam que eles estão fugindo, e abandonando suas defesas, sugiro que vamos ao palácio, o rei Zanak não fugiu, você pode capturá-lo pessoalmente, e aceitar sua rendição. Sim, claro, e se ele se render não vou torturá-lo primeiro, será uma morte rápida com o machado de um carrasco. Ele disse no que considerou uma voz nobre. Ele passou com seu exército pelo portão que seus soldados abriram para ele, e começou a se mover pelas ruas, os plebeus estavam dentro de casa, sem dúvida com medo de Philip, conquistador, isso era como ele estava começando a se autodenominar em sua própria mente. Porém, havia muitas estruturas defensivas estabelecidas, cerca de uma cada 15 metros, bloqueando toda a estrada, isso o incomodava, embora pelo menos ninguém defendesse essas estruturas, e isso apenas o atrasou algumas horas em seu caminho para o palácio. Então ele estava lá, esperava que a princesa Renner ainda estivesse presente, tinha certeza de que ela estaria de joelhos por ele imediatamente quando ele se sentasse no trono anteriormente ocupado por seu pai, e seu irmão. Isso o fez pensar. Ele poderia manter sua cortesã depois de tomar uma rainha? Ele fez uma pausa, e riu na rua com a ideia boba, é claro que sim, ele era um conquistador, poderia ter quantas mulheres quisesse, e sua rainha simplesmente teria que concordar com isso, ele afinal, iria tratá-la bem, ele pretendia ser legal com ela, desde que ela não o provocasse desafiando sua posição. Tais pensamentos ocuparam sua mente enquanto seus soldados derrubavam a última barreira, e ele descia do cavalo, e subia às escadas. Ninguém estava lá para detê-lo, o interior do palácio parecia igualmente vazio, e assim foi até a sala do trono, e lá estava. A sede do poder. Vazia. E toda sua. Ele sorriu feliz, e correu, e se jogou nele. É meu. Finalmente é meu. Ele gritou. Eis o rei supremo Philip. Ele gritou de alegria. Seus seguidores se ajoelharam como deveriam, mas havia algo mais que ele queria primeiro. Procure no palácio por alguém escondido, e envie-me minha cortesã. Poucos minutos depois ele estava sozinho na sala do trono, exceto por ela, ele a chamou imperiosamente, e ela se aproximou com pequenos passos, ele apontou para os pés, e ela se ajoelhou. Você sabe o que fazer. Por favor, o rei supremo. Ele disse. Como sua majestade ordena. Mas perdoe-me por dizer, enquanto penso nisso. Como você pode ser um rei supremo se ainda não recuperou todo o seu reino? Afinal, Irrantel ainda está nas mãos do rei feiticeiro. Isso o afetou. Mulher estúpida. Ele estalou, e sua mão disparou, e deu um tapa no rosto dela, ela caiu parcialmente para o lado, e tocou onde ele a atingiu. Ele quase fez isso de novo, levantou a mão, depois pensou melhor. Ela tinha razão, não que ele fosse conceder isso a ela. Saia. Ele perdeu a cabeça. Ela começou a se levantar, e ele agarrou seu cabelo. Não. Você não pode ficar de pé a menos que o supremo diga. Saia, mas saia do jeito que deveria por desafiar seus superiores, não fique acima de todas as quatro patas. Ou espere até sair da minha visão. Ela obedeceu, ela fez isso certa em sua mente, e foi uma visão satisfatória, mas agora o trono não parecia bom, o fato de a cidade estar fora de suas mãos. Era uma praga. E a família real ainda estava viva. Isso era uma praga, a única que precisava estar viva era a princesa para que ele pudesse fazê-la se casar com ele, e garantir seu trono. Era um pensamento agradável, e imagine sua gratidão quando ela não precisasse mais viver na floresta. Certamente. Ela faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Ele iria gostar de dar a ordem para cruzar a fronteira. Mais ainda do que gostar de sentar naquela cadeira. Além da fronteira de Hestise. Os membros das facções reais, e soldados, e membros leais do serviço civil estavam confortáveis e bem alimentados, graças à estreita comunicação entre Renner, Haeven, Zanak, e o reino feiticeiro, amplas carruagens, e carroças estavam disponíveis para atrair todos facilmente para a segurança, e com devoradores de almas puxando os meios de transporte. Eles não poderiam estar mais seguros. Ironicamente. Bren estava sentado na carruagem com a princesa, o marquês Haeven, e o rei Zanak. Tenho que admitir que tudo isso é uma surpresa. Você sabe. Eu nunca tive uma opinião terrível sobre o rei feiticeiro, mas isso é... Impressionante. Não? Você não ficou perturbado por ele ter matado seu melhor amigo? Haeven perguntou surpreso. Bren cruzou os braços, fechou os olhos, e balançou lentamente a cabeça. Não, guerreiros como Gazef, e eu vivemos nossas vidas pela espada. Uma morte violenta não é uma surpresa para homens como nós, é basicamente nosso pacote de aposentadoria na maioria das vezes. Mas o rei feiticeiro tentou poupá-lo, e honrou todos os desejos de Gazef, até nos deixar reter equipamentos que poderiam potencialmente machucá-lo. Ele nem mesmo deixou Gazef cair no chão como um caroço, ele o deitou gentilmente, e nos deixou sair ilesos, levando o corpo conosco para ser tratado adequadamente. Ele até parou o massacre, e permitiu que a cidade se rendesse pacificamente, ele não machucou uma única pessoa. Tudo isso, bem, é o comportamento de um bom rei. Zanak olhou para ele com compreensão, e assentiu. Concordo, ele não mandou matar meu pai, ele alcançou seu objetivo com facilidade, e não levou mais nada, ele poderia ter feito muito pior do que fez, e mesmo o melhor rei tem que às vezes fazer coisas ruins. Eu tento viver à altura os padrões do pai, mas admito que agora entendo seu cansaço. Embora minha própria frustração por ter que abandonar tudo por este plano seja. Bem, admito que ainda me irrita. Renner deu uma risadinha. Está tudo bem, irmão, não demorará muito, estaremos em casa em um ou dois meses, e mais fortes do que nunca, apenas confie em mim, e confie no rei feiticeiro. Ela disse com absoluta confiança. Depois disso, cavalgaram em silêncio, aproximando-se cada vez mais do seu anfitrião em Irrantel. Bren se perguntou se ele deveria ficar nervoso com isso, algo lhe disse que era estranho que ele não estivesse. Mas quando ele olhou pela janela da carruagem em que viajava, e viu um anão orientando esqueletos no corte de árvores, enquanto um elfo e um humano estavam por perto examinando documentos, ele percebeu que estava provavelmente entrando num lugar mais seguro do mundo, e escolheu relaxar, e aproveitar a simples passagem do tempo. Vila Kibar Kebel foi chefe da vila de Kibar durante a maior parte de sua vida do que nunca, em todo esse tempo, não mudou muito, a única coisa que mudou muito foi a fé deles, depois que o imperador demônio Jaldabalt foi derrubado, era impossível não ver a sabedoria de seguir o governante divino que o destruiu. Kebel nunca teve muito interesse em deuses que não fizessem nada. Mas este, este aqui fazia coisas, eles conseguiam trabalho morto-vivo, bons contratos de mercadorias, os sacerdotes os curavam de graça, e seus paladinos vermelhos escoltavam as pessoas de um lado para o outro sem hesitação, e com total segurança, permitindo que a aldeia prospere sem sofrer mortes ou ferimentos por monstros ou excesso de trabalho em anos. Ainda assim, era um lugar pequeno, por isso, quando os legalistas de Aztraca entraram, duzentos deles, e simplesmente declararam que agora estavam no comando, havia pouco que o chefe Kebel pudesse fazer. Ele mancou até o comandante, e perguntou. Bem, o que isso significa? Você está no comando? Isso, para começar. Ele disse, e ordenou a destruição de todo o trabalho esqueleto nos campos, depois fez com que seus homens recuperassem as ferramentas, e as devolvessem aos camponeses que viviam lá. Agora, primeiro vamos contar como vai ser. Depois vocês irão para seus campos, e começarão a trabalhar. Além disso, nenhum outro curandeiro da justiça negra será tolerado aqui, se você quer cura, nós temos padres, mas você deve pagar por isso. Mas, isso é um outrage, está é uma vila pobre, somos poucos, antes do trabalho dos mortos-vivos não podíamos cultivar terra suficiente para nos alimentar, e ter o suficiente para vender, pelo custo da magia de cura. O que você espera que façamos se estivermos feridos? Ferimentos acontecem o tempo todo em uma fazenda. Ele perguntou. O comandante encolheu os ombros, e balançou a cabeça. Não é problema meu, velho, você paga a taxa ou fica ferido, você tem que ganhar o dinheiro sozinho, ou a culpa é sua, você não pode pagar por isso, você tem que ser autossuficiente, e ficar de pé sozinho, ninguém mais é responsável por pagar para cuidar de você se você estiver doente ou ferido. Você não tem o direito de não se machucar, afinal, é só o risco que você escolheu correr ao trabalhar. Ele olhou presunçosamente ao redor da aldeia. Você não pode fazer isso conosco. Quebel disse. Parece rebelião. O comandante respondeu. E, claro, já que os combatentes inimigos são oponentes legítimos sob os acordos dracônicos. Ele sacou sua espada, e atravessou Quebel. Os outros aldeões seguravam seus implementos agrícolas com força, e olhavam furiosos enquanto Quebel estava morrendo no chão. Eles estavam perto do tumulto, mas estavam em grande desvantagem numérica, não tinham armaduras nem armas em mãos. Do chão onde estava deitado, Quebel acenou freneticamente com o braço, e balançou a cabeça, dizendo-lhes para não agirem ainda. Acho que poderia curá-lo, temos poções para esse propósito conosco. Mas isso vai custar caro. Ele falou. Quanto? Uma mulher mais velha perguntou suavemente. Quinhentos ouros. Ele disse categoricamente. Não podemos pagar isso. Por favor. Apenas dê a ele. Ele está morrendo. Ela disse, correndo para se ajoelhar aos pés dele, e alcançando a poção um pouco além de suas possibilidades. Então você não pode ter isso. Ele disse. Depois de mais alguns minutos de súplica, a súplica tornou-se inútil, porque Quebel deu o último suspiro, e a mulher caiu sobre ele chorando. A bandeira da Justiça Negra foi retirada depois disso, e queimada no centro da aldeia na frente de todos os 150 deles, e a bandeira de Astraca foi hasteada em seu lugar. Os camponeses foram forçados a voltar aos campos para cultivar durante o resto do dia, e até tarde da noite, sob o olhar atento dos soldados de Astraca. Os aldeões de Kibar estavam dormindo, assim como a maioria dos soldados, quando Skana chegou ao local pela primeira vez. Seus batedores relataram vinte homens de sentinela. Mas eles não eram, em poucas palavras, não muito bons. Em vez de manter as tochas a uma distância de sua posição que pudessem ver, eles as carregavam consigo para ver. O que significava que eles podiam ver três metros na escuridão, e não mais longe, enquanto, em contraste, os soldados da Justiça Negra vestidos com mantos noturnos podiam ver cada um deles a cem metros de distância, com suas armas rúnicas aumentando o alcance, o poder, e a precisão. Tudo acabou rapidamente. Quarenta homens escolheram seus alvos, dois por sentinela. Um homem se aproximou, enquanto o outro sacou, atirou, e largou o alvo. Então a figura mais próxima se aproximava, e segurava o corpo, e o afastava do local. Então eles esperariam. Era cedo na escuridão, haveria outros turnos, e para isso eles trouxeram o seu melhor em habilidades de remoção de sentinelas, foi fácil depois disso, o alívio iria sair, e então o membro da Justiça Negra sairia das sombras, puxaria a cabeça para trás cobrindo a boca, e cortaria a garganta para fazer uma morte silenciosa. A agenda do comandante simplesmente alimentava Scana com seus homens em pequenos pedaços. Quando amanheceu, havia oitenta homens mortos entre os duzentos ocupantes, Scana tinha os corpos empilhados no centro da aldeia como feixes de gravetos. Ela então ordenou que seus soldados cercassem o local, e centenas de arqueiros ficaram à espreita. O caos se seguiu quando o galo cantou, e aqueles que permitiram o sono emergiram para encontrar os corpos de seus camaradas dispostos do jeito que estavam, gritando, chamados às armas, e os soldados fugiram de suas posições ainda afivelando os cintos das espadas. E então Scana a levantou. Curvaram-se, e dispararam um tiro flamejante para o ar, esse foi o sinal deles. Centenas de armaduras pretas saíram do esconderijo, e dispararam armas rúnicas contra armaduras que não estavam preparadas para parar armas rúnicas de perto. Corpos tombaram ou voaram para trás, alguns homens tiveram a sorte de morrer rapidamente, outros caíram agarrados a flechas no olho ou na garganta, e tiveram tempo de vida suficiente para entender que iriam voltar a dormir, e que não iriam acordar novamente. Alguns que foram mais lentos do que os seus camaradas a responder ao desastre, e quando observaram através de uma janela ou de uma porta aberta o que aconteceu, foram rápidos a responder. Sensatamente. Eu me rendo. Uma voz gritou, e várias outras com ela. Entre eles, um homem de aparência corpulenta que Scana reconheceu que devia ser o comandante. Os aldeões emergiram somente depois que o caos diminuiu, Scana ergueu a bandeira da justiça negra acima da aldeia mais uma vez. Posso chamar o ancião ou chefe da aldeia? Scana gritou enquanto seus soldados pegavam os corpos dos leais astraquianos mortos, e seguravam as amarras dos prisioneiros. Surgiu uma velha, com o rosto vermelho, e mal andando, parecia envolta em tristeza. Ah! Me desculpe, senhora. Mas! Você não pode. Ele. Meu marido. Foi assassinado ontem. Foi então que ela viu o comandante, de joelhos sendo amarrado com segurança. Por ele. Ele matou meu marido. Ele matou meu marido. Ela gritou, e mancou até ele tão rápido quanto seu corpo frágil podia levá-la. Ela começou a esbofeteá-lo, a bater nele, a gritar, e a exigir saber porquê, mas o comandante apenas sentou, e aceitou, olhando para a máscara de raiva, e dor que ela usava em seu rosto enrugado, e sorriu. Ela era uma mulher muito velha, e como tal, tinha pouca resistência, Scana se aproximou, e puxou-a suavemente para trás, os braços da mulher foram levantados para os lados, e as mãos cerradas em punhos, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Você é um monstro? Monstro? Ela gritou. Eu matei um rebelde, nada mais. Ele disse com uma voz implacável. Os lábios de Scana se curvaram em um grunhido. Claro que sim. Ela olhou para ele com seu único olho bom, e colocou a espada no ombro dele, e olhou para ele com seu único olho bom, e naquele olho ele viu o olhar do próprio avatar da morte. Seu braço estava tenso. Mas respirando fundo ela a puxou para trás. De acordo com os acordos dracônicos, não tenho permissão para acabar com a vida de prisioneiros. Mas saiba que estou extremamente tentada. Você será enviado para Prarte, e preso até que um julgamento possa ser organizado. Seja grato à vontade magnânima do rei feiticeiro. Seu olhar presunçoso subiu até ela, a arrogância, a falta de remorso, isso comeu Scana. E ela desabafou sua fúria cuspindo na cara dele. Mande este aqui amarrado, e deitado de costas, volte para ele a cada hora, e cuspa em seu rosto novamente. Ela disse. Não quero vê-lo com os olhos secos até que seja entregue aos guardas em Prarte, e formalmente acusado de um crime. Isso o pegou. Começou a gritar, a rosnar, e a estalar os dentes como um cão furioso, e quando foi amarrado, e empurrado de costas, fez o possível para se levantar, mas não conseguiu, não com os pulsos, e os pés presos como estavam. Vai rastejar como um verme na terra. Scana perguntou com desprezo, colocou um pé nas costas dele entre as homoplatas, e empurrou para baixo. Ele gritou, e vociferou suas ameaças, mas Scana apenas se inclinou para frente, apoiando os braços um sobre o outro sobre o joelho dobrado, girando a espada pelo punho na mão. Oh, achando isso desagradável, ela disse, espere até você ser confrontado pelo rei feiticeiro. Eu senti seu poder, não ficaria surpresa se a presença dele por si só pudesse transformar seu corpo em pasta. Ela tirou o pé, e foi embora, colocou todos no carrinho, e os acompanhou de volta a Prarte. A velha se aproximou de Scana novamente. Oh, obrigada. Mas, agora o que fazemos? Quebel foi nosso chefe por trinta anos. Eu? Nós. Ela começou a dizer, mas fez uma pausa quando Scana guardou sua espada, e pegou a mão da velha. Continue. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Quando alguém de valor é levado antes do tempo. Nós nos lembramos dele. Construímos seus nomes, e tornamos nosso cantinho do mundo um pouco melhor. Sua aldeia terá um novo chefe, e você se lembrará do antigo, você se lembrará do seu marido, você contará a história dele, você dará um significado à sua passagem pela maneira como você vive com sua memória. Scana disse suavemente, enquanto pensava nos lugares vagos criados em sua vida. E deu um aperto suave na mão da mulher que desmentia a furiosa força guerreira que ela possuía com os músculos e nervos da juventude, e o poder da experiência de um veterano. A velha a sentiu, puxou-a para perto, e deu-lhe o abraço mais apertado que um idoso conseguia dar, e recuou, e segurou-lhe os ombros suavemente. Você é uma boa menina. Obrigada. Me lembra da minha neta Z, que se aventurou quando ela tinha mais ou menos a sua idade. Ela nunca mais voltou. Então tome cuidado aí. O mundo é um lugar perigoso, fique com sua família, e vá para casa, para aqueles que são importantes para você. Não faça mais buracos nos corações, ok, jovem senhorita? Ela disse com um sorrisinho torto, e olhos dançantes que Scana pensou. Deve ter sido radiante quando era jovem. Eu farei o meu melhor, mas você também tenha cuidado, o perigo como você pode ver. Pode nos procurar por conta própria, ficaremos na área por um tempo, mas recomendo que você estabeleça uma vigilância, e esteja pronta para fugir da aldeia na próxima vez que os soldados de Astracas se aproximarem. Scana disse enquanto se afastava, e se virava. Justiça negra, essa foi uma. Antes que esta semana acabe, quero mais dez vilas. Espadas, e arcos foram levantados. Justiça. 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 As armas de guerra subiam, e desciam com o seu chamado, ecoado pela aldeia fiel. Vamos deixar para vocês os corpos dos mortos para se desfazerem, vocês podem ficar com as armas, e armaduras deles, mas enterrem os mortos de acordo com a fé deles. Scana instruiu os aldeões, que a sentiram silenciosamente. Mandarei uma mensagem a Prat sobre sua escassez de mão de obra, e solicitarei que lhe envie um pequeno destacamento para sua segurança. Nossa missão não nos permite permanecer, caso contrário, ficaríamos. Scana disse com pesar. A velha abaixou a cabeça. Não sei o quanto as coisas teriam ficado piores. Você fez mais do que poderíamos pedir. Ela disse suavemente. Vá, com a gratidão de uma velha. Scana sorriu para a velha, seus próprios homens já haviam tomado a iniciativa, e comprado uma carroça na aldeia para carregar os prisioneiros, e já haviam concluído a tarefa. Quando Scana começou a se afastar, ela olhou para os prisioneiros, eles pareciam nervosos, sem muita firmeza, nenhum deles encontrou seu olhar quando ela passou. Dois soldados foram rapidamente encontrados para levar os prisioneiros para Prat, e mais quatro se ofereceram para servir como batedores também na carroça de prisioneiros, que era tão segura quanto possível dadas as circunstâncias. Não o ideal, mas havia outro trabalho a fazer. Scana se moveu na frente do carrinho enquanto eles se posicionavam dentro, dirigindo, e ao lado dele. Boa sorte, soldados, juntem-se a nós logo, e não fiquem bêbados na taverna quando voltarem, a menos que façam o primeiro brinde a nós. Ela sorriu, e apontou um dedo para os soldados, que riram, e ofereceram simulações de juramentos sagrados para seguir seu comando, e então, quando Scana se afastou, a carroça começou a se mover, e os cavaleiros com ela. O resto de sua formação já estava reunida, então ela foi até a frente, e gritou, avançar. E eles começaram a cavalgar, forçando suas montarias mortas-vivas a um trote baixo, enquanto as duas primeiras fileiras galopavam à frente para atuar como batedores para o restante. Enquanto eles passavam, ela viu a determinação destemida em alguns de seus rostos, e ela tinha certeza de uma coisa. Néia ficou satisfeita, dias depois do Conselho-Geral, e tudo prosseguia rapidamente. Césia estava servindo como instrutora de combate à distância, e a cidade havia se transformado em um grande campo armado. Milhares de soldados ainda chegavam, e graças à partida de alguns membros corruptos da antiga sociedade de Prat, existia um amplo espaço para colocá-los todos, enquanto a produção de equipamentos continuava a chegar, os batedores relatavam constantemente informações sobre movimentos inimigos de Oburns a Kedin. Com a súbita eliminação de tantos agentes da teocracia, os seus próprios agora tinham carta branca virtual, e Néia recebia diariamente relatórios de seus esforços de sabotagem em Oburns, e em outros lugares de maior interesse, porém, foram os relatórios de ataque. Os esforços de Scana para desfazer as tentativas de ocupação das aldeias da Justiça Negra estavam a acumular centenas de baixas, e os constantes ataques à linha de marcha de Astraca em direcção a Kazaga transformaram um passeio de três a cinco dias em boas condições. Num pesadelo de duas semanas, o exército estava cansado, esgotado, com muita falta de suprimentos em comparação com o que começaram, e não tinham nada para mostrar. Kazaga estava pedindo ajuda agora, e Néia pretendia fornecê-la. Ela checou sua agenda, se seu pedido tivesse sido aprovado, o Lazirdark chegaria amanhã. A cela que ela encomendou estava pronta, mas... Escondida de todos os outros, exceto dos homens necessários para movê-la. Ela... não podia... esperar. Comando Militar do Sul da Teocracia Slane Gustavo Montagne é um problema, ele está atacando nossos suprimentos, e atrapalhando nossos esforços de reabastecimento, precisamos desviar algumas de nossas forças para lidar com ele. O oficial de abastecimento da Teocracia Slane disse. O que acontece se não o fizermos? Seu superior perguntou. Então, mesmo com a coleta aqui, ficaremos sem suprimentos em três meses, salvo um aumento substancial através da apreensão de um suprimento de uma grande cidade. O oficial de abastecimento disse. Enviaremos 15 mil para persegui-lo então, se pudermos expulsá-lo, poderemos derrotá-lo mais tarde. O comandante disse. Exército de Astraca Finalmente, algo de bom aconteceu, a notícia foi filtrada de que várias aldeias da Justiça Negra foram ocupadas, alguns rebeldes foram executados, mas as perdas foram baixas, e os ataques começaram a desacelerar, ele estava apenas um dia de distância de Kazaga agora, e seus homens estavam zangados, muito zangados, e ele iria deixá-los desabafar essa raiva sobre os defensores. Eles precisariam liberar sua ira de alguma forma. Naquela noite, o descanso chegou até eles em pequena medida, ocorreram alguns ataques, mas alguém teve o bom senso de colocar tochas à distância, e manter as sentinelas escondidas, então quando o ataque aconteceu desta vez. As baixas foram poucas, e uma flecha encantada até matou um cavalo morto vivo, e levou a captura de um membro da Justiça Negra. Ele teve que ser espancado até ficar inconsciente para levá-lo sob custódia. Mas pela manhã ele veria as muralhas da cidade que eles capturaram cair sobre ele. Amanhã seria um dia muito bom. Escritório de Raymond, Teocracia Slane Zexi estava prestes a bater na porta do escritório de Raymond quando as vozes a fizeram parar. Você realmente quer deixar o rei elfo estuprar mulheres humanas como preço por sua ajuda? A voz abafada de Raymond disse. Você não pode ter dúvidas sobre isso agora, já fizemos o acordo. A voz de Dominique respondeu. E se conseguirmos outra como Zexi, bem, é para um bem maior. Por que você não consegue ver isso? Dominique gritou. Por que estamos falando de um ato que os próprios deuses abominam, algo tão terrivelmente errado que até os mortos vivos se moveram expressamente para proibí-lo? E o que dizemos a eles? Como dizemos a Zexi que não podemos deixá-la matá-lo? Deixar o pai dela sair estuprando enquanto atravessa o reino sagrado por nós, ou que talvez nem a deixemos tentar se descobrirmos que podemos facilmente pegar qualquer mulher que lhe engravidar? Como podemos contar a mãe dela, uma dos nossos próprios assentos das escrituras, que estamos endossando o que foi feito com ela? Raymond retrucou. Seu carinho pelo meio elfo está manchando seu pensamento. Dominique retrucou. Não. Meu valor para minha camarada é manter meu pensamento claro. Ela nunca nos perdoaria por isso, e eu não a culparia. Eu me culpo por nos deixar ser arrastados até aqui neste acordo monstruoso. Que bom é um exército se negociarmos nossa humanidade. Isso não vai acabar bem para nós. Raymond retrucou. Blasfemador. Qualquer coisa feita pela fé não pode ser pecaminosa. Qualquer coisa para garantir que nossos deuses reinem supremos, e que sua adoração, e seus servos não sejam ameaçados deve ser aceitável ou estaremos todos perdidos. Dominique gritou. Por que você me chamou aqui? Ele perdeu a cabeça. Eu esperava que em particular você fosse capaz de se controlar, e ver o bom senso. Mas você não conseguiu, agora saia do meu escritório. Raymond retrucou. Dominique se afastou, e estendeu a mão para a alça. Ouça-me, Raymond, se fizermos as coisas do seu jeito, não sobrará nada de nós, estamos lutando contra monstros, então devemos lutar como eles lutam ou não existiremos mais. Mataremos o menino na torre, e a princesa, para garantir, usaremos os soldados de um reestise mal administrado para recuperar Ihantel, e em trinta anos, quando estivermos aposentados, você engolirá seu orgulho, e vai dizer que eu estava certo o tempo todo. Dominique disse rapidamente, e com raiva, até o final quando ele riu. Tudo vai ficar bem, não se preocupe, os deuses assim o farão. Dominique disse, e saiu da sala. Zexi, entretanto, não foi vista, ela se escondeu para escutar, e ficou descontente com muito do que ouviu. Ela considerou entrar para falar com Raymond. Mas em vez disso, decidiu que tinha outro lugar para estar, e começou a caminhar de volta para a torre onde Kling estava sem dúvida balançando sua espada de treino. Cidade de Ikari Quando as equipes de comando de Ikari receberam o relatório de que 40 mil soldados estavam contornando sua cidade, e seguindo por uma rota tortuosa para Kamimiaku, houve sentimentos contraditórios. Primeiro, eles não estavam sendo atacados. Mas sem dúvida o pior era. A cidade atrás deles, sua capital, estava sendo atacada. Eles imediatamente notificaram mais de 100 mil exércitos que estavam se movendo para o norte, e os alertaram para mergulharem em Kamimiaku. Diante da possível perda de sua capital, eles fizeram isso, e para garantir, a força expedicionária pediu à cidade que fornecesse 17 mil soldados para flanquear a força ou ajudar a cercá-la quando fosse interceptada. Havia muitos. Muitos voluntários famintos pela glória de derrotar a general Enri, a guardião da passagem sul, e a única entre eles, e a marcha para o norte, para a própria Irrantel. Acampamento de Enri Quando os dragões estavam a caminho, ela solicitou expressamente que eles pousassem bem atrás de seu acampamento, e caminhassem pelo chão, eles não fizeram nenhuma objeção a isso, mas Enri teve que explicar aos dragões de gelo a utilidade do sigilo como um meio, ao poder, e muitos acharam o conceito intrigante, mas o mais interessante foram as caixas. Enri ficou na frente de várias caixas muito grandes. É assim que tomaremos a cidade de Ikari. Ela disse. Cada uma delas pode conter 50 soldados. O que eu quero que você faça quando eu estiver na cidade, é varrer os defensores, e usar seu sopro de gelo, então varrer para baixo, e pegar essas caixas pela alça em cima, e então descer para a cidade, e os depositamos perto do portão. Nossos soldados saem, tomam o portão, e você voa novamente. E fornece apoio de alcance enquanto atacamos a entrada. Enri sorriu. Você tem alguma dúvida? Ela perguntou. Como se chama a caixa? Um dos dragões perguntou. Enri colocou o dedo no canto do lábio, e olhou pensativamente por um momento. Eu chamo isso de lancheira do dragão. Ela sorriu, e começou a rir, e os outros foram tão pegos de surpresa que começaram a rir também, e ninguém parou, não por um bom tempo. Obrigado. 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 Obrigado.